Olá amigos e amigas, o nosso mandato hoje entrou com requerimento na Câmara solicitando a ampliação das refeições que são ofertadas pelo restaurante popular para o período noturno. Através de um ofício que encaminharemos à Secretaria de Trabalho, às setas, através da Secretaria Iris Maria, nós vamos tentar viabilizar a possibilidade da população também ter acesso a essa refeição no período noturno, uma vez que alguns municípios já foram contemplados com essa refeição. Nós sabemos que a fome começa a se tornar muito mais presente em nosso cotidiano, as pessoas estão perdendo seus empregos e mais uma vez o país volta a sofrer com essa mazela. Como nós estamos vivenciando um desmonte dos programas sociais, o governo do estado vai ter que mais uma vez atuar no sentido de ampliar essa oferta para a gente minimizar essa situação da fome e trazer um pouco mais de dignidade às pessoas, uma vez que quem tem fome tem pressa e nós não podemos deixar para amanhã uma situação como essa que tende a se ampliar se nenhuma medida do governo federal ou do governo estadual for tomada a tempo. Forte abraço e pode contar com o nosso mandato, pode entrar em contato com o nosso gabinete virtual, que estaremos sempre à disposição para atender a população e o mais rápido possível viabilizar as demandas que o município necessita.